Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos falo é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube moçada, revisão total, motor, câmbio, diferencial, suspensão, freio, reaperto, solução de inconvenientes, tiração de grilo dentro do carro, Moçada, revisão de para-choque a para-choque aqui no que se trata a raio em caminhonetes 4x4 moçada, beleza? Bom demais né? Muito bem moçada, como o vídeo da semana passada com o valor do motor da Triton bombou, inclusive foi o vídeo mais visto, assim com menos tempo e mais visto da história do canal, final, nada melhor do que a revanche agora moçada, é isso aí, a revanche, quanto fica o motor da Raylope 2018? Vamos ver? Moçada, sabe aquelas coisas que só acontecem na vida real? Pois é, um cliente está com o carro na fazenda, o carro deu problema e o mecânico lá desmontou o motor, aí quando desmontou, viu que não ia conseguir fazer, ligou para mim, passou mais ou menos o que estava precisando fazer e é a mesma coisa, praticamente é o mesmo motor, os mesmas peças do motor da Triton. Alguma outra coisa que faltou, o que que eu fiz? eu já peguei e já coloquei junto e coloquei exatamente o mesmo, as mesmas peças da Triton 2018. Então moçada, agora toca o sino do ringue, porque vai começar a revanche, Triton versus Hilux, quanto fica o motor? o motor da Toyota Hilux para ser feito moçada, bora lá começar? Então vamos. Aqui moçada, ó, começar certinho o orçamento da concessionária, tá? Obviamente eu dobrei o nome da concessionária, esse papel aqui moçada, é a nossa ordem de serviço, a primeiro, quando o cliente chega com o veículo, a gente entra debaixo do carro com esse aqui, vai anotando, pega os dados aqui do carro, do nome do cliente e vai anotando os inconvenientes que ele passa e as peças necessárias da revisão. Então vamos aproveitar isso aqui de fundo para a gente fazer o nosso vídeo moçada. Olha aqui, ó, o vídeo. Começando com o jogo de junta. Moçada, o jogo de junta da Hilux 2018, setecentos e vinte e um. A junta do cabeçote da Hilux 2018, quatrocentos e quarenta e cinco. O jogo de pistões, moçada, quatro unidades, ou seja, melhor, cada pistão, quatro unidades, quatro unidades, setecentos e trinta e quatro, que dá o total de dois mil novecentos e trinta e sete. O jogo de anéis, um jogo de anéis, mil novecentos e vinte e um. A capa protetora, moçada, é a bomba de óleo, que dá dois mil quatrocentos e quarenta e sete. A bomba de água, moçada, mil e sessenta e um. Cinco bronzinas, cada bronzina quinze e vinte, dá dois mil e seiscentos. Só preciso descobrir a aplicação delas, se dá do mancal ou de biela, porque tá o outro jogo aqui, deve ser de mancal. Essas com cinco, é do mancal, certo? Dois mil e seiscentos e esse conjuntinho de quatro aqui é das bielas, dá mil e sessenta. Dois mil e sessenta e cinco cada peça, mil e sessenta o jogo. Aqui começa a kit corrente de transmissão do motor, moçada, que dá seiscentos e quatro uma corrente, trezentos e dezenove, a outra corrente, um meia nove, um tensor, setenta e nove, o amortecedor da corrente, o guia da corrente, cento e sete, um segundo guia da corrente, que vai dois, também cento e sete, outro amortecedor da corrente, cento e dois, então até aqui foi o kit da corrente de transmissão, moçada. A partir daqui, o virabrequim do motor, seis mil e trezentos e quatro, o jogo de arruela, moçada, arruela de encosto do virabrequim, cento e quarenta e seis, um radiador, moçada, dois mil e quinhentos e setenta, isolador de montagem, moçada, é o coxinho do motor, setecentos e quarenta e cinco cada, que dá mil e quatrocentos e noventa, e um cabeçote do motor, mil e sessenta e sete. Moçada, ficou faltando aqui a biela, moçada. Eu tenho, eu vou pegar uma outra, um outro orçamento ali, que tem o preço da biela e já informo pra vocês, só um momento, você tem que ficar justo, beleza? Preciso colocar o preço da biela aqui, um momento. Muito bem, moçada, sejamos justos, né? Tem que ser justo o negócio. Eu tenho um primeiro orçamento, que tinha biela, mas não tinha o cabeçote, a bomba de óleo, tá vendo? Aí eu pedi um segundo orçamento com o cabeçote, a bomba de óleo, mas faltou a biela. Mas tá aqui, ó, a biela do motor, seiscentos e vinte e quatro, correto? Então, moçada, eu já tinha parado aqui, no isolador, que é dos coxinhos, setecentos e quarenta e cinco. Cabeçote do motor, onze mil e sessenta e sete. Aqui, moçada, de peça, o motor da Hilux, dois mil e dezoito, ficou trinta e seis mil e duzentos e sessenta e seis. E agora os Mitsubishiere, hein? Qual será o argumento que o Dimas, que o Juliano Costa, Juliano Rosa, aliás, a Josiane e o Neivlogs vão falar agora? De peça da Hilux, trinta e seis mil e duzentos e sessenta e seis, certo? A montagem, colocar o mesmo valor, cinco mil e oitocentos, retífica o mesmo valor, dois e oitocentos. Óleo e filtro da Hilux, como tem um, é um pouco mais, seiscentos e vinte óleo e filtros. Fazendo um total de quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis. No entanto, nós tínhamos faltado a biela, que vocês acompanharam o preço dela ali. Aqui, acompanharam o preço dela aqui, ó, no orçamento original, seiscentos e vinte e quatro. Então eu coloquei ela aqui embaixo, ó, biela, seiscentos e vinte e quatro. Fechando um total, moçada, de quarenta e seis mil e quarenta e seis mil e cento e dez. Isso mesmo, moçada, pode fazer o motor da Hilux dois mil e dezoito, em média, quarenta e seis mil e cento e dez, moçada. Sejamos justos, novamente, tem algumas peças que possam aumentar, como quatro camisas, aditivo de radiador, silicone, algumas outras coisas. Então, moçada, o motor da Hilux dois mil e dezoito, eu acredito que fecha na casa de cinquenta mil reais para fazer ele. Ainda assim, vinte mil a menos que o da Triton, moçada. Orçamentos das devidas concessionárias autorizadas e temos agora o valor da peça. É isso aí, moçada. Eu percebi que semana passada vocês gostaram muito do vídeo. O vídeo foi mais vídeos da semana, assim como eu comentei no começo, foi desse vídeo aqui. Foi o vídeo que alcançou mais views em pouco tempo, foi esse vídeo da Triton. Tem bastante comentários, até técnicos, moçada, falando, ah, dá para reaproveitar alguma coisa, outra. Moçada, veja bem, é orçamento para fazer o motor da forma correta. Se você for usar uma peça ou outra usada, a primeira vez quem paga é o cliente. A segunda vez quem paga é o mecânico. Entendeu? Então, tenhamos muito cuidado, porque nessas horas a gente tem que ter prudência. Não é questão de condenar aquilo que não precisa. Não. Condenar tudo o que precisa do motor. E naquele motor da Triton, ele sofreu supraaquecimento, porque o radiador está entupido de barro. E falha a lubrificação, devido àquela bronzina e a corrente que dilatou muito e ficou pegando a carcaça. Aí, esse assalimalho de alumínio percorreu por todo o motor, causando dano e desgaste em várias peças. Moçada, então, como eu falei no vídeo, repito, o cliente não vai fazer aquele motor e vai ser feito uma, vai ser feita a troca do motor. Inclusive, já estamos fazendo esse meio de campo para comprar um motor com nota certinho, bonitinho. Beleza, moçada? E nessa Railox que o cliente ligou lá de fora, estou negociando para ele se traz o carro para cá. Se não, se ele ver com esse preço, acredita que ele vai comprar um motor e vai levar para instalar lá na fazenda mesmo. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Esse round, o segundo round dos preços de motores, a Railox ganhou, moçada, por 20 mil reais. Ficou a menos que o da Triton. Está gostando dessa série de vídeo, moçada? Então, fala nos comentários aí, se vocês querem que eu faça isso com a Triton 2018, Triton já foi, com a Amarok 2018, S10 2018, Nissan e assim sucessivamente. Beleza, moçada? E para encerrarmos, em altíssimo estilo, esse BDB do boxe, a mensagem cheia de jadas gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal Aquino está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos! Então, não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho! Tchau! Beijo! Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! E não se esqueça de dar uma brincada nesse like, se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais. E aí, o sininho vem aqui, sininho, fica aqui de frente aqui, não fica bem aqui assim, ó. Não, só aqui, eu quero só ver o, eu quero ver só o brilho do olhar. Bora, gente, não fica a gente até comigo. Boa aniversário do Bruno Marino aí, ó. Você viu no Facebook? Aí, ó, ô, Bruno, o sininho vem mandando o aniversário para você, a feliz aniversário. Estamos testando aqui, ó, o foco aqui, a luz aqui nessa Hilux, gostaram? Aí, o modelo, o menino chinês é o modelo, falou! Hello darkness, my old friend! Tchau, 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 tchau!